Agora chegou a vez dos virginianos. Virgina mentalizando coisa boa já pro ano que vem. Olha lá, atenção, virgem. Gostou bonitinha essa rodinha que gira. É legal, né? Parece que já tá trazendo, assim, se conectando com o signo. Vamos lá. Gente! Olha o signo de virgem. Olha a atenção, você de virgem aí. Tá muito positivo, tá? Os caminhos para o amor estão abertos. Se você já tem um relacionamento, siga o caminho em conjunto, tá? Cuidado com os desvios. Toma cuidado com o seu perfeccionismo que você pode botar tudo a perder, tá? Se você não tem um relacionamento, é legal porque os caminhos estão abertos também. Mais pra frente é pra você conquistar aí a sua alma gêmea, quem sabe. Tá bom? Na saúde, mesmo que pareça uma coisa muito complicada, há uma boa possibilidade de você encontrar uma saída e você transpor os obstáculos que apareceram aí no ano de 2020 pra você, tá bom? Mostra aqui restabelecimento, mostra vitalidade. Siga em frente. E no dinheiro, né? Sorte. Mas põe sorte nisso, hein? Eu acho que o ano diverge nesse negócio aqui. Tem um trevo, inclusive. Tem um trevo, inclusive, aqui no meio. Olha aí. Muita sorte. Você tem a possibilidade, inclusive, de novos investimentos, novos negócios a caminho, um novo emprego, tá? Se você já tem a probabilidade de você manter ou até mesmo ter uma promoção. Ah! Segue aí, segue nada. Deu aquele suspiro apaixonado pelas cartas que saíram. Muito bom. Ótimo ano pra você de virgem.